E aí galera ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis, estamos aí com o Isaías e hoje a gente vai fazer um treininho aí de panturrilha, mostrar pra vocês algumas dicas, desmistificar a questão da panturrilha e ver também a melhor forma que você pode treinar ela. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Então gente, hoje nós iremos desmistificar algumas coisas a respeito do treino de panturrilha, a famosa batata da perna, o segundo coração, chame como você quiser. Iremos tratar hoje o gastroquinêmico e do sóleo. O que nós iremos trazer hoje nada mais é que dá o estímulo certo da musculatura, por quê? O que dificulta o desenvolvimento das panturrilhas é porque ele é um músculo muito resistente. Então, hoje nós iremos desmistificar algumas coisas e mostrar uma das formas interessantes de estar trabalhando ela. Fique de olho. Pra esse primeiro exercício, nós iremos fazer um drop, um exercício de resistência, pra gente trabalhar um tipo de fibra, a fibra resistente à repetição. Vamos trabalhar aqui a cada 10 repetições, eu tiro 10 quilos. Bora! Desce tudo, sobe tudo, devagar. O que dificulta o desenvolvimento da panturrilha, levando em consideração que ele é um músculo muito resistente, é justamente isso, às vezes você trabalha com pequenas cargas e poucas repetições, sendo que você pode trabalhar grandes cargas, muitas repetições, pequenos descansos, ou seja, você tem que trabalhar com variáveis. Por quê? Porque o músculo é extremamente resistente, no caso da panturrilha. Então, o que é que temos que fazer? Tem que dar um estímulo diferente, basicamente um treinamento ondulatório. No treinamento de hoje, nós iremos trabalhar todas as formas, iremos trabalhar com grandes repetições, poucas repetições, grandes cargas, pequenas cargas, descanso alto e com descanso curto. No caso aqui, o descanso vai ser de 50 segundos. Bora! Vai, vai. Vai, vai. Ótimo. Dá uma amostrada na cara dele aqui, ó. A cara desse infeliz. É um treino que desgasta bastante, né? É o primeiro exercício. Somente do drop, é o primeiro, ainda vai gostar. É o primeiro exercício. O primeiro exercício. A gente já tá aprendendo, já. Pro próximo exercício, nós vamos trabalhar somente com 20 quilos, vamos fazer um exercício uniarticular, do mesmo aparelho, vamos fazer um exercício uniarticular e sem descanso. 15 repetições, 4 séries, trocando de perna. O descanso vai ser bastante curto. Vamos ir até onde ele conseguir. Pode começar. Já, você tá doido? Vai, já, ué. É um de lateral. Já, deu. Vai, já? Já, ué. Bora, uma perna de cada vez. É 15. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Com a perna dobrada Nesse ângulo sentado Aí sim você vai ativar A gente vai fazer ele em pé Com a panturrilha vertical Com duas posições Para trabalhar a musculatura diferente Não, não Só mesmo para aumentar a intensidade Nós iremos fazer uma pirâmide crescente E logo depois nós iremos fazer com as posições Os pés invertidos e invertidos Beleza? Bora lá Aqui nós iremos fazer uma pirâmide crescente Começando com 30 repetições A cada descanso a gente aumenta 5kg Beleza? 10 más Vaga, vem trânsito Vamos tentar chegar até 10 repetições 30, 25, 20 Beleza? Não dá tudo Mas vamos tentar Faz 25 nessa aí Vamos fazer 25 repetições E aumentei a carga E a série é o seguinte Vai de 30 até 10 repetições Aumentando a carga de 5 em 5 Diminuindo a repetição de 5 em 5 Em intervalo de 30 segundos Mostra cadê esse infeliz aqui Isso é sacanagem Olha bem Enquanto ele descansa Vamos entender um pouco O porquê que a panturrilha não desenvolve A grande maioria das pessoas Não desenvolve a panturrilha Porque ela não treina Com a mesma ênfase Que ela treina no outro grupo muscular Levando em consideração também Que ela é um grupo muito resistente Para ela desenvolver Tem que ter a quebra da homeostase Então, ou seja É você sair da mesmice E como ela é um músculo muito adaptável É um músculo muito resistente O que você vai fazer? Você vai trabalhar de forma intensa De forma forte E de forma gradativa Ou seja A cada treinamento que você fizer Você tem que dar um estímulo novo a ela E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri